Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado acabou de ser liberado a atualização massiva 24.20 Então é claro que nesse vídeo eu vou estar mostrando os meus primeiros vazamentos e novidades pra vocês E é o seguinte, pra começar eu já quero mostrar as skins vazadas Porque muitas skins já foram encontradas hoje nos arquivos e muitas delas eu achei bem lindas, tá? Olhem só, começando então por essa skin feminina aqui chamada Dahlia Eu acho que é assim que se fala, olhem só, mano, as skins daorinha Tipo, não é assim a melhor skin no mundo, mas eu achei tipo o rosto dela principalmente bem interessante Lembrando que a gente pode ver a raridade das skins ali no lado esquerdo Então essa aí é da raridade épica, vai estar custando 1500 V-Bucks Outra skin, mano, é a versão COE então da Shigusa, né? Que já tinha aparecido numa pesquisa que eu tinha mostrado pra vocês, né? Ontem inclusive eu falei que esse pacote poderia finalmente estar sendo colocado nos arquivos E foi o que aconteceu, né? Além da Shigusa, a gente também pode ver a versão COE ali da skin do Zero Que ficou bem legal, na minha opinião, achei que ia ficar um pouco estranho Mas eu achei até uma das melhores, tá ligado? Tipo, combinou muito bem realmente com esse estilo, né? O rosto dele ali, tipo, aquele foguinho, né? Vou dizer assim Agora aparece um fogo ali, tá ligado? Ficou bem interessante mesmo, até os olhos dele ali dessa cor mais avermelhado Gostei, manos, bastante E por fim, né? Skin aí da Envoy, né? Também com essa variante Essa aqui achei a mais sem graça até, tá ligado? Tipo, no conjunto ali, não achei, né? Que ficou tão diferenciado assim Mas enfim, né? O pacote tem um tema bem legal Se você curtiu nesse pacote aí das três skins Vai estar sendo lançado em breve O meu palpite é que vai ser por dinheiro, né? Geralmente pacote de três skins é por dinheiro real Então, né? Se você gostou, já vai preparando os V-Bucks Aí dá a sua conta Inclusive, né? Falando de pacote Essa skin chamada Aniconda Também vai ser de um pacote, né? Que eu tinha mostrado pra vocês Vai ser de um pacote, né? Que você consegue, né? V-Bucks Vai ter picareta, mochila E lembrando, né? Que esse pacote de V-Bucks Geralmente custa por volta de 25 reais E essa skin tá muito linda, né? Eu já tinha achado ela bonita, tipo, na imagem E a gente pode ver que no jogo também achei bem legal Né? Uma skin com vários detalhes Acessórios ali e tudo mais Eu gostei, então, se você também curtiu, né? Outro pacote que vai estar chegando muito em breve Outra versão da Renegade, manos Vai estar sendo lançada Essa skin, inclusive, também, né? Já tinha aparecido numa pesquisa A Epic Games tava trabalhando Já fazia um certo tempo, né? Eu lembro de ter falado sobre ela Alguns meses atrás E ela finalmente vai estar chegando A gente pode ver que é da raridade rara Ou seja, vai custar no mesmo preço da skin original 1.200 E-Bucks Acho um preço justo E é uma skin muito bonita, né? A gente sabe que a Renegade Rider original É uma skin muito aclamada aí na comunidade Teve a versão dela flamejante também Que muita gente adorou A versão dela de biscoito e tudo mais E essa aí ainda é mais uma versão chegando no jogo Então, né? Se você coleciona a Renegade na sua conta Fique ligado nessa outra variante A gente pode ver essa outra skin também Chamada Serenade E, manos Essa skin ficou muito legal Achei bem diferenciada Bem bonitona também Curti, manos Curti E, além disso, da raridade rara, tá ligado? Essa skin poderia muito bem Ser da raridade épica Vamos combinar que a Epic Games Tá mandando bem no preço das skins ultimamente, né? Tipo, na última atualização Teve várias skins legais Por um preço muito barato A Epic Games tá sendo humilde com a gente, né? Vamos combinar E, por fim, né? A última nova skin vazada É essa skin do Lobinho Chamada Wendel Sim, manos O Lobinho se chama Wendel Achei bem legal Ele tem um rosto bem fofinho, né? Não vou mentir pra vocês Achei uma skin bem carismática Também vai ter o preço aí De 1.200 V-Bucks E, obviamente, né? Também tem as duas skins aí Do Attack on Titan O Levi Amicas, né? Que já tinham sido aí Anunciados pela Epic Que vão estar sendo lançados hoje mesmo E nessa imagem, né? A gente pode ver também A própria skin do Eren Que vai estar sendo liberada aí também Então se você é fã desse anime Também já pode ficar feliz Com esse vazamento aí E pra fechar aqui o assunto de skins Manos Essa aqui é uma novidade Insana, insana demais Olhem só o novo estilo Que vai estar chegando hoje Pra skin da Panda Team Leader Manos Quem tem essa skin na conta Com certeza vai ficar Muito feliz com essa novidade Porque a skin da Panda Eu já achava, né? Muito legal Tipo, ela foi lançada Muito tempo atrás Só que vem sendo falada Que as skins da Orsinha ali Seria muito legal Receber estilo Se não me engano Uma versão da Orsinha Já tinha recebido Um tempo atrás A galera gostou E só que essa versão da Panda Tá muito linda Olhem só que personagem da hora E o legal é que a Epic Games Não colocou uma skin padrão ali Tá ligado? Fez uma skin com um rosto diferenciado Cabelo muito bonito Ficou até as orelhinhas do Panda ali Tipo, ainda ali na personagem Tá ligado? Sinceramente um estilo Muito, muito, muito lindo Acho que vai dar um belo valor Aí pra personagem Ela pode voltar em breve na loja Inclusive Geralmente, né? Quando recebe novos estilos A skin acaba voltando Então, né? Se você não curtia tanto a Panda Assim, havia muita gente que gostava Tipo, do traje em cima Mas a cabeça era muito grande Não sei Agora, mano Tenho certeza que com essa nova variante Talvez muita gente Esteja comprando aí na conta Sinceramente Muito lindo, né? Pra quem tem skin Deve ter ficado muito feliz com isso E agora falando a respeito de itens Manos Olhem só que interessante Foi vazado a Lockham Pistol Que é basicamente a Smart Pistol Que eu falei ontem pra vocês Tipo assim Ela já tinha sido vazada Na verdade Só que hoje Ela foi atualizada novamente Tá? Então, se ela não for lançada hoje A gente não sabe ainda Nos servidores Ainda estão offline Ela pode já chegar Semana que vem, tá? Acho que não passa disso Né? Porque a Bik Games Já vem atualizando isso aí Nos arquivos E promete, né? Como eu já falei Ser uma pistola muito, muito boa Né? Não vai ser aquela pistola Que a gente vai ver no jogo E descartar, tá ligado? Eu acho que não, né? Pelo menos Então, né? Fique ligado E eu acho que ela pode não ser lançada hoje Por conta dos itens Do Attack on Titan Tá? Vai ter esse item chegando aqui Chamado ODM Gear Que já foi anunciado ontem pela Epic Ou seja Vai ser lançado hoje mesmo A gente pode ver Que é da raridade exótica Mas os leakers, né? Comentaram que essa raridade Aqui dos itens Às vezes é bugado Então, de fato Acho que vai ser da raridade mítica mesmo Outro item do Attack on Titan chegando Que é essas lanças aí Chamada Thunder Spears, tá? Então, né? Fique ligado Dois itens do Attack on Titan sendo lançados Por isso, né? Acho que a pistola talvez fique Só pra semana que vem E pra fechar aqui a questão dos itens Também vai ter uma nova raridade Aí da lâmina, tá ligado? Da espada que foi lançada aqui na temporada A gente pode ver na imagem Que é da raridade exótica Exótica não, né? Raridade lendária Já tava confundindo tudo aqui Só que os leakers falaram Que vai ter uma nova raridade rara, tá? E não lendária Então vai ser da cor azul A gente pode ver também Que na imagem Mostra tipo uma lâmina Do Salve o Mundo Nem a lâmina exata ali Do Battle Royale É sempre o Bugatti Essa imagem da lâmina Mas enfim, né? Se você curte ela Talvez essa raridade rara Chegando Seja um pouco mais fácil De encontrar na partilha Ou algo do tipo E olhem só, mano Eu falei a respeito dos itens Do Attack on Titan As skins do Attack on Titan chegando E uma coisa que eu tava postando muito É que hoje Iria começar uma espécie de evento Aí com essa parceria Tipo com desafios Mais recompensas, né? Tirando aí os itens da página Lá do Eren Do Paz de Batalha Só que nada com relação a isso Foi vazado O que me surpreendeu muito, tá ligado? Tudo tava se encaixando Pra ter um evento, né? Assim, desse tipo De Attack on Titan chegando Mas talvez não tenha Infelizmente Eu achei que ia ter de fato Porém, a gente vai ter outra Espécie de evento, né? Vou dizer assim Um mini-evento Com relação a spray Que eu não entendi absolutamente nada Olhem só Foi vazado Esses cinco desafios Que é pra você visitar Ali locais do mapa E tudo mais Que você consegue spray Todas dos desafios Você consegue um spray Como recompensa É muito estranho isso aí, tá ligado? Então tá aí uma espécie de mini-evento Que pode estar sendo lançado E já nos próximos dias, né? Também vai ter recompensa Mas enfim Spray não é uma coisa Que a galera dá tanta bola Espero que pelo menos As missões dê um XPzinho extra também Tá ligado? Enfim, mano Os Epic Games não lançando Pelo jeito, né? O evento de Attack on Titan Mas lançando esse mini-evento De sprays aleatórios Aí no jogo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou, mano Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Que hoje ainda vou postar Outro vídeo, né? Falando mais novidades Aí da atualização de hoje Como deu pra ver Muitas skins foram vazadas O que é uma parada muito legal Geralmente no Epic Games Tipo, protege Algumas skins Acabaram vazando Mas hoje, né? Várias skins aí vazaram Então já dá pra gente ter uma noção As próximas skins chegando Aí na loja Nas próximas semanas Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui